Está a avançar a bom ritmo a construção do Centro de Formação do Futebol Clube do Famalicão. Situada em Esmeriz, a futura casa das camadas jovens do Clube Famalicense está a ganhar forma e a conclusão da primeira fase do edifício poderá ficar concluída antes do prazo inicialmente previsto, podendo a bola começar a rolar já no início do próximo ano. Ciente das valências proporcionadas às crianças e jovens através deste equipamento, o presidente do Futebol Clube do Famalicão não escondeu a felicidade pelo avançar das obras. Tem uma vertente daquilo que nós entendemos que é importante no Futebol Clube do Famalicão, que é que as nossas crianças tenham condições, não basta pô-las a jogar a bola, dar-lhes condições para que elas possam crescer, para que os mais velhos, os seus treinadores, as equipas que os acompanham, os seus diretores, possam ter as condições para que eles possam fazer o seu processo de crescimento com qualidade. Portanto, necessariamente, partilhar convosco uma enorme felicidade, uma alegria que é absolutamente indescritível, porque quando iniciámos e pensámos em fazer uma coisa destas, confesso-vos, que nem na mais, digamos assim, no mais brilhante dos cenários pensámos ser possível, com esta rapidez, atingirmos o nível que é que vimos. Questionado sobre se este equipamento poderia ser a alavanca necessária para o clube regressar à escola máxima do futebol português, o dirigente preferiu assumir um discurso prudente. E sabemos que esse crescimento tem que ser sustentado, sabemos a competitividade que é uma prova como uma segunda liga, como são as provas no campeonato profissional, nos campeonatos profissionais. Sabemos que temos que dar passos, enfim, consistentes, não podemos embandeirar, e muito menos deixar-nos levar pela emoção, digamos assim, descurando a razão que depois poderá trazer dissabores no futuro. Portanto, esta direcção terá que pensar, em primeiro lugar, criar estas infraestruturas, fazer com que todos os fama licença se identifiquem com o clube e se juntem a nós neste processo, e depois, uma coisa será a consequência da outra. Eu acredito, sinceramente, que o adotar o clube de infraestruturas, o convergir as pessoas em torno do clube, irá resultar num tempo que poderá ser mais ou menos curto naquilo que são as nossas expectativas a esse nível. Também o Presidente da Câmara Municipal se interou do curso das obras. Paulo Cunha realçou a importância deste tipo de equipamentos desportivos para a formação das crianças e jovens. Esta infraestrutura é uma qualificação do ponto de vista da resposta, porque estamos a melhorar muito as condições de trabalho de todos aqui que vão praticar desportos, e isso, obviamente, depois terá resultados, porque quando vemos algumas comunidades serem bem-sucedidas, porque têm jovens bem formados, porque têm adultos muito capacitados e muito competentes, essas coisas não acontecem por acaso, é porque alguns investimentos foram feitos numa fase mais embrionária, e é destes investimentos que estamos a falar, porque quando se fala hoje num conselho que eduque e que forme a sua comunidade, a educação e a formação não acontece só na sala de aula, acontece em tudo quanto contacta, quando toca com as crianças e com os jovens, e, portanto, damos boas condições do ponto de vista da infraestrutura formativa, ter depois aqui técnicos competentes, como estou certo de falar o Fabricão, terá aqui a trabalhar, são apostas claras para que as nossas crianças e nossos jovens possam ter a qualidade que as famílias ambicionam. A construção do Centro de Formação do Futebol Clube de Famalicã está em andamento, prevendo-se que a primeira fase esteja concluída antes do prazo inicialmente previsto, avaliado em cerca de 1 milhão e 300 mil euros. A primeira fase da obra inclui a construção de três relevados sintéticos, balneários, espaços de apoio e uma unidade de alojamento que irá obrigar alguns jogadores da formação do clube. E aí Obrigado.